Bem pertinho ali do baile tava tudo tranquilo A gente foi pro escurinho do clima, ficou tranquilo Ela beijava minha boca e ficava maluca Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Ela estourada na parede, bem gostosa e toda nua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar DJ Lerri vai te pegar, tá? Vai te pegar e papapá, papapá, papapá Vai, vai te pegar e papapá, papapá, papapá Vai, vai te pegar e papapá, papapá Vai, vai te pegar e papapá, papapá Vai, vai te pegar e pá Vagabundo, safado Só quer comer minha filha, esse mau elemento Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Vai, vai, vai Bem, bem pertinho ali do baile tava tudo tranquilo A gente foi pro escurinho, Clem, ficou tranquilo Ela beijava minha boca e ficava maluca E ficava maluca Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Porra eu vou tacar o pinto nela na rua Aí mulher vou te falar, vou, vou, vou te falar DJ Lerri vai te pegar, tá? Vai te pegar e papapá, papapá Vai, vai te pegar e papapá DJ Lerri vai te pegar, tá? Vai te pegar e papapá, papapá Vai, vai te pegar e papapá Vai, vai te pegar e pá Vagabundo, safado Só quer comer minha filha esse mau elemento Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai